A derrota de Julia Gama na 69ª edição do Miss Universo, no último domingo, 16 de maio 2021, em Miami, nos Estados Unidos, gerou repercussão negativa. O público ficou incrédulo com o fato de a Miss Brasil ter alcançado o segundo lugar na disputa, perdendo para a mexicana Andrea Meza. Os internautas apontaram injustiça no resultado e compararam o episódio ao que aconteceu com Natália Guimarães, em 2007.